Bom dia, gordinho! Bom dia! Vem, apoiado! Vou não! Vem! Não vou! Não vou! Tô dormindo! Oi, Louro! Tudo bem, Louro? Tchau! Você também vai? Você vai? Tchau, Louro! Você vai? Tchau, Louro! Tchau! Tchau, Louro! Tchau! Tchau! Dá tchau! Tchau! Tchau, 이럴 que você vai! Tchau, Entra! Tchau, tchau!